Nós estamos aqui na senzala da casa de Tiradentes. Olha que lugar mais horroroso. Respirador, as paredes. Aqui era o tronco onde o pessoal amarrava os escravos. Os escravos fujão. Lá a porta de entrada, cada buraquinho na parede daquele lado, era para respirar os negros. Aqui no teto, escotilha onde passava a ração dos escravos. Muito triste mesmo, nossa escravidão.